Um outro tecido que o pessoal usa, que é um aspirado, pessoal, de gordura. Vocês sabem, aqui na região do pneuzinho, ali perto do Bimec, o pessoal faz um aspirado das células gordurosas, concentra e ali tem potencial também, células com potencial de cicatrização. O pessoal gosta disso aí na Itália ou não? Como é que é? Gosta muito, gosta muito, porque a gente sabe que com o envelhecimento, a qualidade das nossas células, tronco, que são essas células que podem se transformar em várias coisas, e a quantidade vai diminuindo muito na medula óssea, enquanto na gordura se mantém mais. Então eles usam muito isso, é como se fosse uma mini lipo, a gente faz uma anestesia local, tiram a mini lipo, algumas gordurinhas, e como a gordura tem algumas propriedades inflamatórias, eles fazem uma ativação mecânica, que é um equipamento comercial aqui que se chama o lipogens, que é um tubinho assim como as esferas de aço, que eles, quando aspiram, eles balançam aquelas esferas para dar uma ativação mecânica, tirar aqueles clusters, aquela crise emaranhada de células com colados. Então ele solubiliza um pouco e ativa as células mesenquimais, provocando a liberação de fatores anti-inflamatórios, que depois aplicam na articulação, no tendão, onde for fazer o tratamento. Então eles usam muito esse kit, eles estão publicando até o professor Alberto Gobi, o doutor Inácio Dalla, da Argentina, que também aqui faz parte da fundação aqui em Milão, está vindo morar em Milão definitivamente agora mês que vem, estão publicando artigos justamente mostrando os resultados a longo prazo desse tratamento, do aspirado da gordura, né, para utilizar. Tchau, tchau.